Bom 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 Vamos pra mim agora Ei! Bom 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 Tá fazendo nada O seu domingão Não preste seu tempo Vem logo pro casarão Vamos tomar seu tempo Não é nosso instituto É pro casarão Porque é atitude do barco Se a questão é cultura Nosso grupo desenvolve Temos samba jazz Samba rock e hip hop Temos oficina Deixe se divertir Vamos celebrar Tentar aí subir 19 do 11 A partir do meio dia Pra legalizar a gente aqui com a dacia pura negra Que está modificando, venha todo mundo Legalizando, estamos os cambogueros Legalizando, estamos os cambogueros Legalizando Legalizando